Olá, malta! Bem-vindos aqui a mais um unboxing. Como vocês viram pela capa e pelo título, vou-vos mostrar umas blusas, sweats, roupa, como queiram chamar, que eu mandei fazer para usar nas minhas filmagens. Muita malta, até nos comentários, me tem dito para eu fazer t-shirts do canal para vender à malta. Eu ainda não tinha pensado nisso, muito sinceramente não tinha pensado nisso, até porque lá está, isto começou tudo como uma brincadeira, foi evoluindo, evoluindo e agora a brincadeira ficou um bocadinho mais séria. Mas mandei fazer dois exemplares para usar nas minhas filmagens, com a informação do meu canal e com o logotipo, e é as duas que eu vou passar a usar. Vou-vos mostrar aqui em primeira mão, eu nem sequer abri a caixa ainda, eu só vi as fotos quando falei com o rapaz que as produziu, com os desenhos, só vi em foto, não vi ainda ao vivo. Vamos lá ver isto, todas, todas! Tem que abrir isto com cuidado que eu não quero rasgar as blusas, não é? Se não, arranjo aqui a bonita logo. Vou abrir aqui. Assim. Aí está o que é, só o x-zado para não rasgar os meus banquinhos em pele. Aqui está o modelo, mandei fazer um modelo preto e um modelo branco. Vou-vos mostrar o modelo preto. Vou-vos mostrar e vou eu ver, que eu também ainda não vi. Ah, o que é que acham? O que é que acham? Aqui com o símbolo, Stock and Modified, aqui na manga. Digam lá, curtiram? Curtiram? Está muito fixe. Aqui com o Facebook, Instagram, YouTube, os links, ou a designação dos links, para que possam subscrever. Vamos ver aqui a branca. E aí, a branca também está muito louca. Muito louca. Qual é que curtiram mais? A branca? A branca tem na manga esquerda. A preta tem na direita. A branca tem na esquerda. Qual é que curtiram mais? Hã? O que é que vem aqui mais? Ah, sim, sim. Olha, o rapaz foi um porreiro. Fez também aqui uns autocolantes. Não sei se conseguem ver que eles são brancos. Uns autocolantes. Também é um ensaio que a gente está a pensar fazer. Que é criar um género dos autocolantes. As sweats e as t-shirts quando for verão. E uns autocolantes também para colocar nos carros que for filmando. Levam um sticker. Agora digam-me aí nos comentários. Eu tive esta ideia de criar... Eu tive esta ideia? Não. Vocês deram uma ideia de criar umas t-shirts para o canal. Para usar nas filmagens e para vender à malta que cria t-shirts do canal. Mas, nem toda a gente vai querer andar com o beauty francês ao peito. Nem a fazer a informação ou passar a informação do meu canal específico. Uma ideia que eu tive. E agora quero a vossa opinião nos comentários. Eu estou a pensar em criar uma linha de t-shirts, sweats, blusas, digamos assim. Com informação ou com indicação de alguma frase ou modelo específico. Por exemplo, imagina. Eu criei uma t-shirt da Volkswagen. Crio o desenho. Crio a frase ou o que quer que seja. E faço as t-shirts numeradas. Por exemplo, uma de 20 ou uma de 10. E são só essas unidades que eu mando fazer já para as pessoas específicas. Não queria ter para aqui montes de blusas, nem de sweats, nem muita variedade. Queria fazer, por exemplo, uma sweat do mês. Por exemplo, o mês de Dezembro, temos a t-shirt da Audi. Ou com uma frase a puxar ao mundo do aço ou ao mundo da modificação com o símbolo de um turbo, uma biel, um pistão, o que quer que fosse. Fazia. Esta é a t-shirt do mês de Dezembro. Uma de 20 ou uma de 10. E só haviam esses números. Para não ter muito modelo, muita coisa, pois a pessoa não sabe a cor ou sequer com esta frase ou com aquela. Assim fazia. Uma t-shirt por mês, um modelo por mês. Quando acabasse esse mês, trocava-se para outro modelo, outro desenho, outra frase, outra marca, o que quer que fosse. O que é que acham? Digam aí nos comentários, se querem que eu avance com esta ideia. Já tenho um rapaz que me trata das blusas, das sweats, das t-shirts, autocolantes. Digam-me aí. O que é que acham destas? Se gostaram. E da ideia de eu criar uma t-shirt por mês. De forma, quem quer comprar, compra. Quem quiser apoiar o canal dessa forma, apoia. E de maneira a ser mais uma coisa que a gente tem aqui no nosso canal. A malta. Fico à espera dos comentários. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Deixem o like, meu. O like é que faz isto subir no rácio. Tá, malta? Fiquem bem. Grande abraço. Gás! Tchau, 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 tchau.